A polícia militar de Frutal prendeu em flagrante o homem que havia roubado um comércio na cidade. Vinícius Lemos vai explicar pra gente como é que foi a ação desse criminoso, Vini. Ele chegou nessa mercearia falando que estava armado, apresentou uma arma e conseguiu tomar 100 reais dessa mercearia, além de um saco de moedas, celulares e das pessoas que estavam ali nesse estabelecimento. A dona do comércio, no entanto, viu que a arma, percebeu que a arma era de mentira, era uma réplica. Tentou parar esse bandido, mas acabou sendo agredida por ele. As pessoas que estavam no local, isso tudo chamou a atenção deles, o que fez com que o ladrão fugisse. O fato é que as informações que a polícia recebeu sobre esse homem fez com que a polícia chegasse até ele e o surpreendesse. Ele tem 19 anos e acabou sendo preso numa casa que fica nos fundos de uma unidade de saúde. Ele foi preso em flagrante com o material que tinha sido levado, com o dinheiro que tinha sido levado dessa mercearia. Como eu disse, os objetos foram recuperados e o suspeito foi localizado também com essa réplica de arma de fogo. Obrigada, Vini, pelas informações. E um outro carro pegou fogo aqui em Uberlândia, ficou destruído pelas chamas. O Júnior Oliveira vai falar conosco novamente.